Boa tarde galera, quem está falando aqui é Nautreno, diretamente de Salvador, Bahia. Hoje eu estou filmando o Dica do Toro. Vamos dar um passeio aqui comigo? Vamos descer aqui. Aqui é o Dica do Toro. Olha a Fonte Nova. Fonte Nova. Aqui pode chegar de onde? Para o metrô, de carro ou até a pé se quiser. Fonte Nova. Fonte Nova lá de novo. Ok. E aí Aí galera Esse aqui foi o Digno Toro É, ontem eu filmei A Ponta do Maitá Filmei Ribeira Que boa viagem Hoje é o Dic Amanhã eu vou filmar Praia de Piatã, tá certo? Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal É, dê aquela curtida Que amanhã tem Praia de Piatã E todos vocês que vêm a Salvador Eu recomendo Dar um pulo aqui no Dic Que é coisa linda Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, tá certo? Fiquem com essa paisagem linda Que é o Dic do Toro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau